Beleza, 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 com todo respeito, alô Portela, com licença Beija a flor, minha escola, minha vida, meu amor, beija a flor Beija a flor, minha escola, minha vida, meu amor É ela, é a melhor e soberana, reparto o vivo com o pão E namorado, desde que eu parei É ela, adeus nada a passarela, a salva melhor anda feliz É ela, um pente bom de prazer em vergonha ficha É um sorriso grande, eu gosto de lixar, ao eu cantor do povo Beija a flor, minha escola, minha vida, meu amor Beija a flor, minha escola, minha vida, meu amor É ela, é ela, maravilhosa e soberana, reparto o vivo com o pão E namorado, esse meu pai É ela, a deusa da passarela, a salva melhor anda feliz É ela, um pente bom de prazer em vergonha ficha É um sorriso alegre do sambista Ao ecoar do som de um tambor Beija a flor, minha escola, minha vida, meu amor Beija a flor, beija a flor, minha escola, minha vida, meu amor E um dia Meu coração foi consultado Para saber se andou errado Era difícil negar Meu coração tem mania de amor Amor não é fácil de achar A marca dos meus desenganos chegou, vivo Só o amor pode acertar A marca dos meus desenganos chegou, vivo Só o amor pode acertar Porém, ai, porém Tá um caso diferente E marcou num breve tempo Meu coração vai dar sempre Era dia Qual dia Carregava uma tristeza Cheio de longe Não pensa bem do vapor Quando alguém que não se lembra Do senhor Portela 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 O samba tá sendo a parada Meu coração còn xor A minha fronteira Quando vi você passar Senti meu coração apressado Todo meu corpo tomado Vi a alegria voltar Não consegui viver um verde azul Não era do céu, nem era do mar Foi o rio que passou em minha vida E o meu coração se deixou no ar Foi o rio que passou em minha vida E o meu coração se deixou no ar Vaiá, vaiá Vaiá, vaiá Vaiá, vaiá Vaiá, vaiá Se um dia, se um dia Qual o seu time? 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 Eu sou Flamengo, amor Ah, você é Flamengo? Então vamo que vamo Vamo que vamo Domingo Eu vou ao Maracanã Vou torcer pro time que sou fã Vou levar foguetes e bandeira Não vai ser de brincadeira Ele vai ser campeão Não quero cadeira Não é nada Vou ficar na ribacada pra sentir mais emoção Vou repetir Bota pra ferver E o nome deles são vocês que vão dizer Zumimente Eu vou ao Maracanã Totó, sempre tive que iri sou fã Vou levar foguetes e bandeira Não vai ser de brincadeira Ele vai ser campeão Não quero cadeira numerada Vou ficar no arquivacada pra sentir mais emoção Vou repetir, volta pra te ver E o nome deles são vocês que vão dizer Boa noite, boa noite Hoje o amor está no ar, hoje o amor está no ar Vai conquistar seu coração Tristeza não tem fim, felicidade sim Sou virador, sou paixão Hoje o amor está no ar, hoje o amor está no ar Vai conquistar seu coração Tristeza não tem fim, felicidade sim Sou virador, sou paixão Lá do fogo, lá Onde a vida faz a prece E o sol brilhante desce para ouvir A voz e gerir mais de um violão É o reino de Opeu Rei das cabroxas Seduzidas pela sua inspiração Eu lhe disse um verdadeiro amor O vencedor por aclamação geral A escola de samba do morro que vai decantar em seus versos A história do carnaval E é na magia do sonho que eu vou Mitologia do samba, amor É na magia do sonho que eu vou Mitologia do samba, amor E aí, e aí, e aí, e aí O zumbido da fatalidade Que atinge a cidade Traz mais uma desilusão O meu pai Do abismo da saudade E voa para a eternidade Levado pela ira da paixão E tem no seu talento Reconhecimento No desfile Magistral O gremio do morro venceu O samba do negroveu Tem o retorno triunfal Hoje o amor está no ar Hoje o amor está no ar Vai conquistar seu coração Tristeza não tem fim Felicidade Bate no peito e diz Sou viradoroso Magistral O amor está no ar Hoje o amor está no ar Vai conquistar seu coração É o seguinte, hein? Tristeza não tem fim Vai virar punk Vai virar punk Vai virar punk Vai virar punk Sou viradoroso Magistral Vou cair na gandaia Com a minha bateria No balanço da mulata Explosão de alegria Vou cair na gandaia Com a minha bateria No balanço da mulata Explosão de alegria E lá vem Lá vem a viradora Meu amor É Big Bang Coisa igual eu nunca vi Que esplendor Lá vem a viradora Ela já chegou Meu amor É Big Bang Coisa igual eu nunca vi Que esplendor Vem das trevas Vem das trevas Tudo pode acontecer A noite vira dia do judô Vai meu verso Vai meu verso Mostra a terra Em embrião Capoeira do universo Desabrocha natureza A natureza e expansão Oh mãe Oh mãe É mais de adeusa Deus anéis águas Nada Deus anéis águas Deus anéis águas Deus anéis águas Onde às trevas É né deus anéis águas Onde às trevas As bombas brancas simbolizando o ar Escondem as maravilhas Beijo a vida brilhando afinal E surge o homem iluminado Com hinos de luta e cantos de paz É o equilíbrio entre o bem e o mal E com o coração nessa folia Seja noite ou seja de amor Eu quero me acabar Vou cair na cantaia Com a minha bateria No balanço da mulata a explosão Eu vou cair na cantaia Com a minha bateria No balanço da mulata a explosão de alegria Coisa linda, Emilton! Saiteira de pequinho O que eu mandei aqui você sabe? Na mais brilha de você Você era pequeno Você se divertiu, mano Você era criança quando eu mandei esse sangue Vamos lá Chepa, viva pra cá, chepei Sou da vida, um mendigo da folia Eu sou rei Chepa, viva pra cá, chepei Sou da vida, um mendigo da folia Eu sou rei Sai do lixo a nobreza Eu moria que consome Se ficar arrumado pega Se cair no bucone Vibra, meu corpo Vibra, meu corpo Vibra no corpo A loucura é geral É geral Larga em minha fantasia De agonia Deixa eu te mostrar o carnaval Livre Pelo perfil Alegria e manifestação Beleza Vem na mesa, fronta unida Derramando uma menina Lutos de uma imaginação Levararô É bom, levará Vaiá, vaiá Levararô Oh-oh-oh-oh É bom, levará Vaiá, vaiá Levararô Levararô Oh-oh-oh-oh É bom, levará Levararô Tchau, neguinho Tchau, neguinho Tchau, neguinho Levaráô Tchau, estrela 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 Tchau, neguinho Tchau, neguinho O queijo Levararô ruga Alegria do povo Rogai por nós Rogai por nós Caô, cabecina e chão Ora, iê, iê, mamãe Oxum do Ouro São João Batista que me batizou É o protetor da minha viradouro Caô, cabecina e chão Ora, iê, iê, mamãe Oxum do Ouro São João Batista que me batizou É o protetor da minha viradouro Viradouro no coro do tambor Enfim, já baixou na aldeia Que a aparecida clareia Com a bênção do Cristo Redentor E a sapuca incendeia Na chama da sua candeia Que o coro, meu nome é Labe de Jerusalém Voltei à terra pra matar saudade Vim falar de amor, de tolerância e igualdade Vim falar de amor, de tolerância e igualdade Cruzei, Egito, Roma e Judéia Amém, Judite a flor de Cesareia Um rei dos reis que conheci se espanta E chora com essa guerra santa Que sangra esse planeta azul Ó meu Brasil, cuidado com a intolerância Tu és a pátria da esperança A luz do cruzeiro do sul Um país que tem coroa assim tão forte Não pode abusar da sorte Que lhe dedicou ao louro Cadê se ele chamou? Aê, mamãe, o chão do ouro São João Batista que me batizou É o protetor da minha vida, adoro Cadê se ele chamou? Aê, mamãe, o chão do ouro São João Batista que me batizou É o protetor da minha vida, adoro Viradouro no coro do tampou Cadê se ele chamou? Aê, mamãe, o chão do ouro Me alvorou no maré, no inferno Tá brigando o caminheiro desse solo brasileiro Pra falar da luz de Nazaré Nazaré O protetor da mulher e da paz O mensageiro dos policiais Enfim, jamais chora a aldeia E aparece na clareia A bênção do Cristo Redentor E a saco caí-se e caia A chapa da sua bandeia E co-porou Eu não vi ela, vem Jerusalém Voltei à terra pra matar a saudade Vim falar de amor, de tolerância e igualdade Eu não vi ela, vem Jerusalém Voltei à terra pra matar a saudade Vim falar de amor, de tolerância e igualdade Cruzei, Exito, Roma e Judéia O rei, Judite, a flor de Cesareia O rei, dos reis que conhece e se espanta E chora com essa guerra santa E sangra esse planeta azul Oh, meu Brasil Oh, meu Brasil Tu és a pátria das pernas Oh, meu Brasil A luz do fuso e coroço O país O país Que te dorou assim tão forte Oh, meu país Eu posso e a grana da sofre Ai, que lhe é de coro Oh, 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 oh A praia se lhe chamou Ora, eiê, mamãe, eu chuto ouro São João Batista que me batizou É a protetora, minha viradouro Oh, 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 oh A cabeça se lhe chamou Ora, eiê, mamãe, eu chuto ouro São João Batista que me batizou É a protetora, minha viradouro Xangô que faz sua dança no rochedo Cruza o machado no lajedo Raios que rasgam a escuridão Tambor que conhece o segredo O africano panteão Vamos sair saboando? Vamos embora, meu pai Vamos embora, rapaziada As ganhadeiras de Itapuã Matriarcado negro Valeu, Serginho Valeu, rapaziada Tamo junto Um feliz carnaval pra todos Se Deus quiser, ano que vende de volta E com força total Oh, mãe, isso é boa, mãe Isso é boa Pra depois parar Oh, mãe, isso é boa, mãe Isso é boa Pra depois parar Ora, eiê, oxum Seu dourado tem a sé Faz o seu quilombo no Havaete Quem lava a alma dessa gente Veste ouro É viradouro É viradouro Ora, eiê, oxum Seu dourado tem a sé Mas o seu quilombo no Havaete E quem lava a alma Quem lava a alma dessa gente Veste ouro É viradouro É viradouro Levanta a preta Que o sol tem na janela Leva a camela Pro xarel do pescador Alcorri, as conquistas Concarreu E o balanheiro da manhã Doce por do seu amor Oh, mãe, isso é boa, mãe Traz a corda mais manhãs Pra lutar Sem nem cheiro de azelim Cadê a doce ouro do quindim Da pica de tal Oh, camarada Ganhou a cidade O eredou Liberdade Canto das Marias Baixa do DT Chama a pregresia pro Ei, camarada Camara de novo Com a cidade O eredou Liberdade Canto das Marias Baixa do DT Chama a pregresia pro São elas São elas São elas Deixas Descentais Mareias Criolas Obalancandas Oh, iaia Ciranda de roda Na beira do mar Ganhadeira que tem Ciba Do terreiro samba Nas escadas da fé É a voz da mulher São dois Me abriu na caminhada A balança Arromada Um coral Cheio de sabor Oh, o lanche Da baria Dessa negra Todoria que Maria Fome sabor Oh, mãe Saboa, mãe Saboa Pra depois parar Oh, mãe Saboa, mãe Saboa Pra depois parar Oh, mãe Ei, ei, eu chum Que o mundo tem a cheira Faz o seu quilombo No Abaete E na bala Dessa gente Veste o alvo Revinador Revinador É viradouro É viradouro Levanta a preta Que o sol tá nas janelas Valeu, Serginho Valeu, votos do samba Se é Paulo Sierra Babado fortíssimo Imperatriz Leopoldinense Preto Jóia E Arthur Franco Beleza, beleza Imperatriz na área Olha aí Ih, gente Vamos chegar Já chegamos Preto Jóia O meu sonho de ser Vem de lá Vem de lá Vem de lá Sou Imperatriz Imperatriz O meu sonho de ser Vem de lá Vem de lá Vem de lá Sou Imperatriz Com a benção de Deus E a força do povo Voltamos de novo Vamos lá pra Ramos Rainha de Ramos, vamos lá Vamos lá, Preto Jorge Quem não sabe o que é o amor Não sabe o que é ser feliz Maravilha Quem não sabe o que é samba Não sabe o que é imperatriz Imperatriz Quem não sabe o que é o amor Não sabe o que é ser feliz Quem não sabe o que é samba Não sabe o que é imperatriz Ora, linda, linda Faz a história tão querida Ela se agiganta Em canta avenida Verde e branco Eu cantar Minha vida Meu pulsar E é preciso Puti, fala, flor E é preciso Sempre amar você E sempre falar de amor Sei, eu sei, eu sei Que é preciso Puti, fala, flor E é preciso Sempre amar você E sempre falar de amor Não sabe o que é ser feliz Não sabe o que é imperatriz Lá, 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 Quem não sabe o que é imperatriz Quem não sabe o que é o amor Quem não sabe o que é ser feliz Quem não sabe o que é samba Quem não sabe o que é imperatriz Agora linda, linda, majestosa, tão querida Ela se agiganta, encarna, venida Verde e branco, meu cantar Minha vida, meu pulsar Sei que é preciso cultivar a flor Que é preciso sempre amar você E sempre falar de amor Sei que é preciso cultivar a flor Que é preciso sempre amar você E sempre falar de amor Lá, 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 Não sabe o que é Imperatriz O balançou não deu certo não Pois não passou de ilusão Eles trouxeram o balanço do deserto Mas não é o jingado certo, pai, pro Zé O balançou não deu certo não Pois não passou de ilusão Eles trouxeram o balanço do deserto Mas não é o jingado certo pra cruzar o nosso chão Ecoam, Ecoam, Pedroão História de tesouros escondidos Suco é batata, canção e barco Neste sonho vem Vamos lá no Ceará Oh, destino ao Ceará Em busca de um novo eu vou lá Eu levo Levo comigo a ciência O país da sapiência Quando eu quero ver Imperatriz Nessa expedição bem brasileira De rumores e cabelos Não precisa se assustar E balançou Não deu certo não Não deu certo não Pois não passou de ilusão Eles trouxeram o balanço do deserto Mas não é o jingado certo pra cruzar o nosso chão E o jeque O jeque escondido na história Ajuda o sertanejo a tocar seu dia a dia Trabalhar a terra, a sol, o sol, sim Que leva o fardo Pesado de um povo sofredor Que leva o fardo Pesado de um povo sofredor Mas vale, mas vale a simplicidade A busca de novidade E que a constritação Esquecer do povo inútil Ele é claro que é nosso gera e satisfação O sertão é só lá dentro Meu momento é aqui Passa a vez que lava a alma Hoje nasce, sabe o que? O sertão é só lá dentro Meu momento é aqui Passa a vez que lava a alma Hoje nasce, sabe o que? Ecoa, ecoa o peito Obolá, obolá, história de tesouros Escondidos Sou fora da canção Eu amo Este sonho encantado Vou com destino ao Ceará Em busca de um novo É o dourado, eu levo Levo comigo a ciência O país da sabiência Tudo eu quero revir Imperatriz Nessa expedição bem brasileira Que não foi de cabelos Não precisa se assustar E balançou Balançou Não deu certo, não Pois não passou Ilusão Eles trouxeram o balanço Do deserto Mas não tinha cuidado certo Pra cruzar o nosso chão E balançou E balançou Não deu certo Pois não passou Ilusão Eles trouxeram Balançou do deserto Mas não tinha cuidado certo Pra cruzar o nosso chão E o jeque O jeque Escondido na história Ajuda o cidadão A tocar seu dia a dia Trabalhar a terra sobre o sol Que leva o fardo Pesado de um povo sofredor Que leva o fardo Pesado de um povo sofredor Mais vale Mais vale a simplicidade A busca e a novidade De guiar a constelação Esquecendo o bom e útil Pesado de um povo sofredor Que leva o fardo Que leva o fardo Que leva o fardo Que leva o fardo Pesado de um povo sofredor E assim foi em 2020 2020, agora comeu, né? Agora comeu Dez de tudo Graças a Deus É, vamos continuar assim Vamos lá Puxa o bonde Puxa o bonde Vamos lá Vamos gritar aquele grito de guerra Ih, gente Chega a nação leopoldinense Agora, que no amor É na face É no talento Explode, Imperatriz Vamos, amor Vamos lá Neste palco iluminado Só dá lá lá És presente imortal Só dá lá lá Nossa escola se encanta O povão se agiganta É dona do carnaval Neste palco iluminado Neste palco iluminado Só dá lá lá És presente imortal Só dá lá lá Nossa escola se encanta O povão se agiganta É nome do carnaval Lamartine Lá, 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 Lamartine Lá, 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 Lamartine Em teu cabelo não tem Com grande amor Se a regra é a musa de mim Eu vou embora Eu vou embora Vou no trem da alegria Ser feliz um dia Quando o dia é dia Já vindo que for Eu vou embora Vou no trem da alegria Ser feliz um dia Todo dia é dia, morena Vai! Linda, morena Com serpentinas Enrolando foliões Dominóis e colombinas Envolvendo corações Quem dera Quem dera Que a vida fosse assim Na escola se agiganta O povão se agiganta É dona do carnaval Lamartine Lá, 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 Lamartine Lá, 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 Lamartine Em teu cabelo Em teu cabelo não tem Com grande amor Se a regra é a musa de mim Eu vou embora Eu vou embora Vou no trem da alegria Ser feliz um dia Todo dia é dia Eu já disse que vou Eu vou embora Vou no trem da alegria Ser feliz um dia Todo dia é dia, morena Vai! Linda, morena Com serpentinas Enrolando foliões Dominóis e colombinas Envolvendo corações Quem dera Quem dera Que a vida fosse assim Conheça o que Canta, samba E nunca mais ter fim Este novo luminário Só dá lá lá Esse presente imortal Só dá lá lá Nossa escola se agiganta O povão se agiganta É dona do carnaval Neste palco iluminado Neste palco iluminado Só dá lá lá Esse presente imortal Só dá lá lá Nossa escola se agiganta O povão se agiganta É dona do carnaval Imperatriz, meu pão de neve Imperatriz de 2022 Aguardem! Deus salve a grande voz De Gilcinho No seu palco Portela! Vamos que vamos! Lá vem lá! Meu Deus! Energia, 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 energia! Portela Eu nunca vi coisa mais bela Quando ela pisa passarela E vai entrando na avenida Parece A maravilha de aquarela que surgiu O mando azul da patrueira do Brasil Nossa senhora aparecida Que vai se arrastando E o povo nas ruas cantando É feito uma reza, um ritual É a procissão do samba Abençoando A festa do divino carnaval Portela Portela É a deusa do samba O passador revela E vem a velha guarda Como um sentinela E é por isso que eu ouço Essa voz que me chama Portela Sob a tua bandeira Esse divino manto Sua adiantadeira É o Espírito Santo O templo do samba As pastores Os pastores Vem chegando A cidade na patela Para defender as suas cores Como fiéis A santa missa da capela Salve o samba Salve a santa Salve ela Salve o manto Azul e branco da portela Desfilando triunfão Sobre o otá Salve o samba Salve o samba Salve a samba Salve o samba Salve o manto Azul e branco da portela Desfilando triunfão Sobre o otá Tanta portela Portela Eu nunca vi coisa mais bela Quando ela avisa a passarela E vai entrando na avenida Parece A maravilha de aquarela Que surgiu O cantor sul da pagoeira Do Brasil Nossa senhora aparecida Que vai se arrastando E o povo nas ruas cantando É feio de uma reza O ritual É a procissão do samba Abençoando A festa do divino carnaval Portela Portela É a deusa do samba Passando Revela E tem a velha Guarda como sentimela E é por isso que eu ouço a sua voz Que me chama Portela Sobre a tua bandeira Paz o embrago da portela Destino do triunfão Sobre o otá Salve o samba Salve o samba Salve o samba Salve o samba Salve o manta Paz o embrago da portela Destino do triunfão Sobre o otá Do carnaval Yes Vambora então Padureira sobe o pelô Tem capoeira A batida do tambor Samba Ioiô Rola um toque em Jolodum Lá na Ribeira A Bahia me chamou Padureira sobe o pelô Tem capoeira A batida do tambor Samba Ioiô Rola um toque em Jolodum Lá na Ribeira A Bahia me chamou Meu rei Meu rei O senhor do montinho Alupinha Os carinhos na portela Eu guardo no meu lado Eu vim Eu vim Na proteção dos meus filhos Com a guerreira Bahia Cheguei Eu cheguei pra despejar Eu te deixava lá Eu comparei sempre Vimos Eu te deixava Com água de cheiro Vou jogar flores no mar No mar Nós que somos navegantes Eu também sou Almirante De Nossa Senhora Iemanjá No mar Nós que somos navegantes Eu também sou Almirante De Nossa Senhora Iemanjá Os carinhos na portela Iemanjá 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 Porque é uma cheia de cantos A glória e a Bahia É seu canto Com festas deusas Rituais Vestido de aço e branco Eu venho escrever o nosso manto Aos meus sambos do Samba Em São Borixás Eu disse voar Mas é melhor respeitar Sua portela Nessa viagem Mais uma estrela Que vai brilhar No pavilhão de Madureira Eu sou Olha que eu sou Mais de quem quem quiser Mas é melhor respeitar Sua portela Nessa viagem Mais uma estrela Que vai brilhar No pavilhão de Madureira Eu disse voar Voar Nas asas Lancorecia Mas é o céu Na ecologia E nessa odisseia Viajar Eu sou Descontinuinha A travessia E no meu destino Sem fim Cruzar o nosso O que é tudo pra mim E para a torre Pra se continuar Pra navegar Vou levar Eu me levar Aonde eu quero sonhar Eu vou Vou levar Eu me levar No nível Aonde sonhar Eu vou Quisera Quisera vir ao infinito Sentir lugares Tão bonitos Por terras mais distantes Me aventurar Sem saber Se um dia Vou voltar E mais além Do elo perdido Cheguei Tu vai e vem A chave da vida Encontrei Mas eu vou Vou Ver de passagem Tem que buscar Do ouro O seu brilho O que fazê-la Quero se matar Acha tesouros Abre a janela Pro mundo que Paulo criou Do outro lado Alguém pode ver esse amor Meus filhos Meus filhos Vem me adorar O samba reverenciar Abrão a luz Abrão a luz Vou me apresentar Eu sou uma estrela Vale de mim quem quiser Mas é melhor respeitar Sua portela Nessa viagem O que? Uma estrela Que vai brilhar No pavilhão de madureira Eu sou Vale de mim quem quiser Mas é melhor respeitar Sua portela Nessa viagem Mais uma estrela Que vai brilhar No pavilhão de madureira Que lindo Bonito, bonito, bonito Que lindo Vitão Domingo de carnaval É Gilcinho Domingo de carnaval Maravilhoso isso Achei sou eu Mestiça morena De Angola Sou eu Lindo No palco No meio Da rua Sou eu Mineira Faceira Sereia Cantar Deixa serenar E o mar De asfalto Cruz A madureira Mareia A brasilidade Do meu lugar Nos versos De um cantador O canto Das raças A me chamar De pé descalço No templo Do samba Estou É rosa É renda Pra que A se enfeitar Folia Fordunce Gestar Na festa De algum Beira-mar É ponto Firmado Pros meus Orixás E gestar Reparei Oia Reparei Só pro vento Me faz sonhar Deixa o povo Você emocionar Sua filha Volcou Eu parei Oia Oia Reparei Oia Reparei Só pro vento Me faz sonhar Deixa o povo Você emocionar Sua filha Volcou Minha mãe Só pra ver Pra ver A portela Tão querida E ficar feliz Na vida Quando A velha guarda Passar A negritude A guerrida Em procissão Mais uma vez Deixei levar Meu coração A Paulo Meu professor Natal Nosso guardião Candei Aquilo Ilumina O meu Caminhar Voltei A avenida Saudocista Pro azul E branco Modernista Eternista Eu voltei Voltei Fiz um pedido A padroeira Nas cinzas Dessa quarta-feira Comemorar Nós as estrelas Estão em festa Lá vem portela Com as minhas As noção E o tanto de um sabiá Lampando até de manhã Sou cara Guerreira A vida Jogo Conhaça Nós as estrelas Estão em festa Lá vem portela Com as minhas São xoxalá Do canto Do sabiá São bando até de manhã Sou cara Guerreira A filha De acompanhação Eu, Oxé Oxé Sou eu Existe a goleza Que a bola Sou eu O papo No meio Da rua Sou eu Primeiro Você nasce A de mar Deixa Se lembrar Que o mar E as novos Cruz É madureira Areia A brasileira Joveu O lugar Os versos O cantador O canto Fecha César De chamar De pé Descalço Eu vou ter Todo o sabiço É rosa 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 Eu morre é rosa Reparei OEyah Reparei Sobre o Vento Me faz sonhar Deixa o Fludo se emocionar Seu ouvir É rosa Eu morre OEyah Reparei 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 Sobre o Vento Me faz sonhar Deixa o Fludo se emocionar Seu ouvir É rosa OEyah Sobre a Vento Pra ver a contada não erra, quem fica feliz na vida Quando a velha porta passar A negritude, a derrida e procissão Mais uma vez deixei levar meu coração Amorou meu professor, amou seu agilhão Cabeia que lomita o meu caminhão Voltei a avenida, seu alcista Próximo entanto vou ter que estar Eu perdi, eu voltei Fiz um bim de papadeira Nós dizemos que é só quarta-feira Comemos, vamos lá Mas as estrelas do céu estão Muitas, vamos fazer com ela Vão as bênçãos, vou chamar O cantor, sou sabião São cantos até de manhã Sou para ver a filha A filha do bom coração Oi, mas as estrelas do céu estão em festa Lá vem portela Hoje eu sou com o chão Eu vou deixar o cabelo Eu vou deixar de manhã Sou para ver a filha do bom coração Hugo Júnior Hugo Júnior, vozes do samba Você é a estrela Vitor Alves Hugo Bruno Posso te chamar da filha do cochão ou não? Melhor não, né? Melhor não, né? Sem esquecer a direção musical do filho do maestro Jorge Cardoso Senhor Floyd Cardoso Quero ser a pioneira Ao erguer minha bandeira E plantar minha raiz Ao erguer minha bandeira E plantar minha raiz E desse mundo louco De todo um pouco Eu vou levar Pra dois mil Avançar no tempo E nas estrelas Fazer luz e ligue-tum Deus e ligue-tum Nos meus devaneios Quero ouvir Pode fazer do frente e se rola, rola Sou a mocidade Sou independente Vou a qualquer lugar Eu sou Sou a mocidade Sou independente Vou a qualquer lugar Vou a lua, vou o sol Vai a nada, é o som, samba Caminhando pelo tempo Em busca de outros papais Vou a lua, vou o sol Vai a nada, é o som, samba Caminhando pelo tempo Vem buscar E eu quero vir Quero ver Como se a minha estrela brilhar Me escrever Meus versos na luz do luar Vou falar Eu vou fazer o quê? Todo o universo sambar Até os astros irradiam mais humor A própria vida de alegria se enfeitou Está em festa, o espaço sideral Vem pro universo, oh Oi, quero ser a pioneira Vai erguer minha bandeira E plantar minha raiz Vai erguer minha bandeira E plantar minha raiz E nesse mundo louco De todo o corpo Eu vou levar pra dois mil Avançar no tempo De nas estrelas Vai ser meu zirigno Meu zirigno E os meus devonem Bate no peito e diz Eu sou a boa cidade Sou independente Vou a qualquer lugar Eu sou Sou a boa cidade Eu sou independente Vou a qualquer lugar Vou a lua, vou o sol Vai a nave, eu sou um samba Caminhando pelo tempo Em busca de outras formas Vou a lua, vou o sol E caminhando pelo tempo E eu quero ver, quero ver Que o céu tem a estrela brilhar Escrever Que os versos dão nos luar Vou falar Eu vou fazer o quê? Todo o universo total Até os átrios Irradiam, mas julgou A própria vida De alegria se enfeitou Vista e festa O espaço sideral Vibra o universo Quero ser a pioneira E tem minha bandeira E plantar minha raiz Minha bandeira E plantar minha raiz E a vira virou A vira virou A mocidade chegou Chegou Virando As viradas dessa vida Não é uma canção de amor E a vira virou A vira virou A mocidade chegou E ganhou Virando Nas viradas dessa vida Não é uma canção Chegou a divina luz A luz Oh, divina luz Que me ilumine A uma estrela Da aurora O arrebol O arrebol E o invasivo O verde da esperança Que deu um sonho de criança Eu comecei no futebol E agora Que me tornei realidade Vou encontrar o meu futuro por aí Curtindo a minha mocidade E a paradinha de outros carnavais Sei que ninguém pode Esquecer Eu sou, eu sou Sou independente Sou raiz também Sou Padre Miguel Sou vilão E tem Sou independente Sou raiz também Eu sou Padre Miguel Sou vilão Foi da apoteose Da apoteose ao samba Todo mundo aplaudiu E como aplaudiu E com as pensões do divino aconteceu O descobrimento do Brasil Diz quem não se lembra Quem não se lembra Do lindo cantar Piracuru Quando o corjeava Parecia que falava Como era verde o Deus de Mundo Deus de Nenegu Fez brilhar no céu A estrela guia de Tadrino Oh, ia vira virou Ah, vira virou, vira virou Amor se tornou Amor se tornou Chegou Virando nas piratas dessa vida Não era uma canção de amor E a vira virou Ah, vira vira virou Amor se tornou Foi, mas chegou Virando nas piratas dessa vida Não era uma canção de amor Divina luz A luz Oh, divina luz Que ilumina é uma estrela Da aurora ao arrebol Arrebol E eu embaixo Verde da esperança Chegou um sonho de criança Eu comecei no futebol E agora Que me tornei realidade Vou encontrar o meu futuro por aí Curtindo a minha mocidade E a paradinha de outros carnavais Sei que ninguém pode Esquecer de a voz Sou independente Eu sou Eu sou o Padre Miguel Sou de lá vem quem é Sou independente Eu sou o Padre Miguel Sou de lá vem quem é Foi na apoteose Da apoteose ao samba Todo mundo atrapalhou E como aplaudiu E com as canções do divino aconteceu Oh, descobrindo o Brasil Diz quem não se lembra Quem não se lembra Do lino bandado Do irapuru Do irapuru Do irapuru Quando o povo cheiava Parecia que falava Como era verde O meu xingú E o meu xingú E o meu xingú A estrela Guia de Padre Miguel A vira virou, vira virou A mocidade chegou Virando nas tiradas dessa vida Um elo com a canção de amor A vira virou, vira virou A mocidade chegou Virando nas tiradas dessa vida Um elo com a canção de amor Coisa linda, coisa linda, coisa linda, coisa linda Domingo de carnaval Estamos todos juntos Porém separados Como tem que ser Cada um nas suas casas Um grande abraço à comunidade de Padre Miguel Bendita seja a Santíssima Trindade Em Nova Adele ou no céu do Piniquim Roca na pele do tambor da eternidade O amor da mocidade sem início, meio e fim Bendita seja a Santíssima Trindade Em Nova Adele ou no céu do Piniquim Roca na pele do tambor da eternidade O amor da mocidade sem início, meio e fim Calma, menino, derrama leite em nosso terreiro Valeja, tem licença do Cruzeiro Desenvolta o ganjo escar no Rio de Janeiro Os filhos gigantes de hoje são brasileiros Calma foi que enviou, vela de Portugal E trouxe a Índia ao cantuado ao inferno Padre Miguel chamou de novo carnaval E na Mastêca todo o povo da venida Hora de se vencer, hora de ir ao mar O sal é doce, liberdade até o país O sal é doce, liberdade até o fim E na Mastêca todo o povo da Esse povo de Veracruz Lava o meu país E aflode logo o símbolo da paz E a vitória reja na mesma raiz Pela tolerância entre os desiguais E nesse role Fez o triunfo do bem e da fé Nerudão é o teu Chico Xavier Olhem pra Índia e pro Brasil Bendita seja a santíssima trindade Em Nova Velho ou no céu doふふ O cara da pele, no tambor da eternidade O amor da nossa cidade, sem início, vem e fim Bendita seja a santíssima claridade Em Nova Aéreo, no céu do Felipe O cara da pele, no tambor da eternidade O amor da nossa cidade, sem início, vem e fim Calma de ano, derrama, lente em nosso terreiro Já deixa de licença do cruzeiro Desenvolta o canje, escala o rio de janeiro Os filhos gigantes hoje são brasileiros Nova, foi quem criou, vela de Portugal E você aí, já o canto roda uma engenheira Padre Miguel chamou, tira pro carnaval E não vai ter pra todo o povo na avenida Hora de se vencer, hora de ir ao mar O céu é doce, liberdade é meu país Nunca desabedecer, nunca pacificar Como o dia fez a Índia Tereza de Calcutá Ó Santa Senhora, ó Madre de Luz Venha pra iluminar Desse povo de Veracruz Tereza de Calcutá Tereza de Calcutá Ó Santa Senhora, ó Madre de Luz Venha pra iluminar Desse povo de Veracruz Já é o meu país Já é o meu país Conselho da Paz Que a língua é rejeada Está mesmo a raiz E a tolerância entre os desiguais Me desenrole Vê se tem um futuro bem e da fé Perú, dão, é o meu Chico Xavier Olha pra Índia e pro Brasil, bendita seja a santíssima trindade Em Nova Téria ou no céu do miliquim Volta na pele, luta por toda a eternidade O amor da mocidade sem início do miliquim Bendita seja a santíssima trindade Em Nova Téria ou no céu do miliquim Volta na pele, luta por toda a eternidade O amor da mocidade sem início do miliquim Senhoras e senhores, com vocês a voz abençoada Da estrela Vantoí Adoro! Esse samba aqui, quando a gente chega na sapucaí É de estremecer O dia vai chegar Vou tentar conter a emoção Vou me esconder pra ver comemorar Aquele mais humilde folião Tenho de lembrar então O baluatos que já nos deixou E a eles vou erguer meu pavilhão Amarelo ouro e azul papão Nas dias da quarta-feira que não vai acabar Tira a porta a bandeira O morro desce e canta Chora a velha baiana Com o manzado e vermelho Na raça de tijucana O amor mais puro e verdadeiro Tijuca Mas esse meu sonho acontecer Destino até um canto de amor e luta Chegou a nossa hora de viver Chegou, chegou, chegou Tijuca Mas esse meu sonho acontecer Destino até um canto de amor e luta Chegou a nossa hora de viver Ai, o dia, o dia vai chegar Eu vou tentar compreender a emoção Vou me esconder pra ver comemorar Aquele mais humilde folião Tenho de lembrar então O baluatos que já nos deixou E a eles vou erguer meu pavilhão Amarelo ouro e azul papão Nas dias da quarta-feira que não vai acabar Tira a porta, a bandeira Com o amor, deixa cantar Chora a velha baiana Com o manzado e vermelho Na raça de tijucana O amor mais puro e verdadeiro Quero ouvir Tijuca Tijuca Mas esse meu sonho acontecer Destino até um canto de amor e luta Chegou a nossa hora de viver Chegou, chegou Tijuca Mas esse meu sonho acontecer Destino até um canto de amor e luta Chegou a nossa hora de vencer O Milton disse aqui que a gente trabalhou junto Mas o seu enredo que você fez na Unida de Tijuca Me ajudou muito a entender Que uma língua portuguesa é importante no mundo inteiro E se eu não me engano acho que é terceira ou quarta Mais falada do mundo, não é isso Milton? A quarta, não é isso? E é o samba que nos levou pra avenida Com o enredo do Milton Cunha assim, ó Ajuda aí! Mais gol, o céu, o cometa Explode em sete cores A nova era Oito espreendedores A língua é força É união A homenagem Bem na calda do papão E eu falei Portugal 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 Nas paravelas do que eu manaveguei Nessa aventura lusitana Os cinco continentes altos Cordei, cordei, cordei Cordei, cordei A água Todas as ondas do mar Foi no mar E na linha do horizonte A língua se fez joizinha Com uma odisseia de amor Navegar é preciso Cordei, cordei Cordei, cordei 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 A minha língua é minha paz Pega a mesa alegria De amor Minha família de jucana Chegou Com o papo e harmonia E samba no pé A minha língua é minha paz E sopra Sopra O vento dos deuses Pra língua semear Na costa Africana Na voz Dos origais Temperei Temperei com arte em Goa Libertado de magra Fala Brasil Brasil Amor em início Em um povo encontrei O mundo novo Me apaixonei Hoje é só ser samba Salve Salve a luta do Timor Vem, vale Vamos lá, vamos lá As gols é um goleta E sorte Em sete Nossa Senhora A nova era Oito excedores A liga é força É união A homenagem Vem na casa do papão As gols é um goleta E sorte E sorte Tem sete cores A nova era A nova era A nova era Oito excedores 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 Ai, né? Dá até vontade de chorar, né, meu irmão? Nesse momento, nós já estaríamos lá na Marquês de Sapucaí, que eu chego cedo lá. Acho que um dos melhores samba que eu cantei na Marquês de Sapucaí foi esse samba aqui. Faltou uma unha para a gente ganhar o carnaval. Diretamente do maréu, a lote de julga! Não sou bateria, toca pura cadência, adoro, adoro! Nossa! Entrei por um lado, saí pelo outro a cantar, e quem quiser ir em vez de outro lugar? O meu paraíso, local mais perfeito não há! Passo, bora, eu entendi! Entrei por um lado, saí pelo outro a cantar, e quem quiser ir em vez de outro lugar? O meu paraíso, local mais perfeito não há! Passo, bora, eu entendi! Oi, eu abro, abro os portais da imaginação! Toda fantasia hoje é real! Me entrego ao delírio, luz e inspiração! Ah, na! Oi, a mente! A mente leva a locais surpreendentes! Na inocência, sou criança novamente! Como a Tijuca, tem ajo nessa emoção, me torna abertureiro da alusão! Me desejo desvendar misteriosas! Que lindo, que lindo, que lindo! Cidades perdidas em conta, tesouros, tesouros que até a extensão! Me desejo desvendar, me desejo desvendar misteriosas! Civilizações, cidades perdidas em conta, tesouros, tesouros que até irão ser ação! Mas quando, quando se abrem as portas do negro, cruxas, vampiros, fatama da vida, abraçam a paz e eleva a beleza! E o homem pensou que o planeta era somente seu e o futuro ele projetou, dominar a natureza! E o tio acolheu, alerta pro mundo atual, de imagem teorial, com anos dominado! Eu entendi, entrei todo lado, saí pelo outro a cantar, de quem quiser em frente, outro lugar! Meu paraíso, meu paraíso, nunca mais perfeito não há! Faço do pó, eu achando que lá! Eu entendi, entrei pelo lado, saí pelo outro a cantar, de quem quiser em frente, outro lugar! O meu paraíso, nunca mais perfeito não há! Faço do pó, eu achando que lá! Com vocês, Leozinho! Leozinho, meu irmão amado, o senhor tá bem? Vamos lá, vamos lá! Tá de preto e amarelo, tá de zona sul, é o Milton Cunha, Milton Cunha! Boa noite, você de casa, eu tô muito bem, e você como está? Você tá bem? Ótimo! Ah, eu tô bem! Maravilhoso! Recebendo você de viner! Teabá, queria como está? Todo mundo responde! Êêêê! Eu tô muito bem, só estou sentindo falta do meu carnaval A São Clemente vem aí! Coral, responde comigo! A São Clemente vem aí! Lê, lê, lê! Quem chorava vai sorrir, ô! Lê, lê, lê! Não adianta jogar água malandragem! Ei! Que a poeira vai subir, quem quiser sacudir, deixa a tristeza pra lá! Canta, meu povo, meu povo, vamos cantar! Canta aí! Canta, meu povo, vamos cantar! Canta, meu povo, que a São Clemente vai passar! Canta aí! Canta, meu povo, vamos cantar! Canta, meu povo, a São Clemente vai passar! A São Clemente vem aí! A São Clemente vem aí! Que a São Clemente vem aí! Não adianta jogar água malandragem! Que a poeira vai subir, quem quiser sacudir, deixa a tristeza pra lá! Canta, meu povo, meu povo, vamos cantar! Canta aí! Canta, meu povo, vamos cantar! Canta, meu povo, que a São Clemente vai passar! Canta aí! Canta, meu povo, vamos cantar! Canta, meu povo, que a São Clemente vai passar! Faça o esterido menor A homenagem a São Clemente hoje Presidente Renato, manda um beijo com o Presidente Renato Liga o microfone dele aqui, liga o microfone dele Ei, Tchê A São Clemente te ama E esse samba é em sua homenagem E o carnaval, assim, vem comigo assim Vai, 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 meu docuinho Vai, meu docuinho Onde a zorra vai parar Eu tô sofrendo E a São Clemente faz a gente acreditar Que no Brasil o que é sério é carnaval Onde a zorra vai parar Onde a zorra vai parar Eu tô sofrendo Mas é o gosto do final A São Clemente faz a gente acreditar E no Brasil A cobra vai fumar A cobra vai fumar De alemão Alma de Roma Pois pois não é Se vamos usar O mel da cana Vinde a esquina Tô no mapa E a bovinha da garrafa Dia a dia Vão pra lá O tal, o tal, o começou A vacalhar E o novo brasileiro gosta de uma obra Nessa festa até de sombra Mas caramba, o melhor Mas caramba, o lião No norte O gareto sem saúde Onde há maior virtude É o quê? É o quê? É a beira e a pação Magu na imã É todo mundo perado agora Vamo lá, vamo lá Vem comigo, vem Todo mundo perado Beleza pura Todo mundo perado Mas que loucura Ninguém segura a fé Segura A vizinha é um barato Uma buzinha do jato Todo mundo perado Beleza pura Todo mundo perado Mas que loucura Ninguém segura a fé A vizinha é um barato Uma buzina Era forte Era forte Eu cremo Se ouvi o sururu Vai com a bonde que partiu Com laranja endividado O pedágio foi cobrado O primeiro do Brasil O boi, o boi começou com a maneira A nada foi bandadeira Esta é a porta nacional Mas de novo ninguém acha que eu me emprego Tem muito boi brasileiro Alô bateria Agora eu sou mestre Onde a sombra vai parar Onde a sombra vai parar Onde a sombra vai parar Eu tô sofrendo Mas eu posso dominar A sombra vem Que faz a gente acreditar Que no Brasil Que é sério É carnaval Onde a sombra vai parar Onde a sombra vai parar Seja de casa Bate palmas Para São Clemente É o mestre Gente, precisa ser com mais firmeza, tá bom? Vamos lá É o mestre Que segue o astro rei Lá no infinito O céu ficou ainda mais bonito Todos querem aplaudir É o mestre Que segue o astro gay lá no infinito O céu ficou ainda mais bonito Todos querem aplaudir Lá 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 São Clemente acabou de chegar Vem que a festa é da gente Meu orgulho São Clemente É o gênio maior da avenida Canta Zona Sul, é lista a vida Vem que a festa é da gente Meu orgulho São Clemente É o gênio maior, na avenida, na zona sul Chega mais, chega mais Mas vem sem medo, hoje é carnaval Artista brasileiro, genial Opa, menina tinta pereira Hoje vai me calar, vem bicho pra me ouçar São lá, que é mentião, é fiel, não abandona Vem pra folia, Fernando Pampona Em rio branco, ali o branco aprendeu E entrou com essa festa popular e sim E quando foi jogador, o destino abraçou Seu coração, você vai no céu São bia, são bia, chica da Silva, mandou Eu falei, vou, exaltando o nevo O povo me deu pra cá, é carnaval São bia, são bia, chica da Silva, mandou Oh, 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 oh Exaltando o nevo, o povo de berno cantar Pega a nuca, você vai no pude Pega a nuca Idealista, grande, vencedor Fez um destino e ganhou outra diversão Juntei um brindete, na juan, o professor No papo que é desstalkês, alegria do ovão Hoje sua herança desfila aqui Lindo gira-sol, começa a se abrir É o mestre que segue o astro bem lá no infinito O céu ficou ainda mais bonito Todos querem aplaudir É o mestre que segue o astro bem lá no infinito O céu ficou ainda mais bonito Que chão são plenente Todos querem aplaudir Vem que a festa é da gente Meu fulho é sangue lente Só plenente O gênio, o maçã que ela gosta Na avenida Canta a zona sul Feliz da vida Vem que a festa é da gente Meu fulho é sangue lente Só plenente O gênio maior, maior Na avenida Canta a zona sul Feliz da vida Queria agradecer você de casa, Milton Minha saideira Muito obrigado pela oportunidade Imagina mesmo Apoiem, doem Onde está o que o negócio está aqui? O QR Code está aqui, o negócio para doar Para ajudar o povo do carnaval Está aqui? Aqui na tela O QR Code está aqui Doem, ajuda o povo do carnaval Por favor Bota a câmera no QR Code De doa para ajudar Funcionários do barracão Gente, queria mandar um alô Para o meu casal de mestre Porta-Bandeira Jack Vinicius Mestre Caliquim Toda a comunidade da zona sul Meu presidente Dia 25 Tem live da São Clemente 25? 25 agora Homenagem ao nosso eterno presidente Ivo E que horas? Vai ser a partir das 17 horas Do canal Fita Amarela 17 horas Dia 25 Live da São Clemente Homenagem ao nosso eterno presidente Ivo E esse sábado Queria mandar um grande alô Para o nosso amigo padrinho Marcela Dineva Marcela Dineva Obrigado Meu orgulho é São Clemente É o som do bem Sabatinho, ó É o som do bem Eita, caralho É o som do bem É o som do bem Meu povo chegou A maré vai virar Laia A gica pra frente Lá vem São Clemente Sem medo de acreditar Meu povo chegou A maré vai virar Laia A gica pra frente Lá vem São Clemente Sem medo de acreditar O sino toca, o sino toca na caverna e anuncia Nossa senhora começou a confusão E vai ficar com a imagem de Maria O povo vai tomar oito Mas o jogo estava armado Era o conto do vitário Nessa terra feche o dinheiro Se aprende desde cedo Tudo o papo desplantado Dom João Deu uma volta em Napoleão Desde a colônia dos malandros capitais Dambique, patrimônio nacional Tem laranja, tem laranja Na minha mão, um é treze, três é dez É bilhete premiado, vendido na rua Malandro passagem, eu tenho laranja Tem laranja, tem laranja Cabinete premiado, vendido na rua Malandro passagem, eu tenho laranja E hoje baixinha no chão Hoje Um picário de gravata Abençoe a mamãe Lodei pele de porteiro Trago em três dias seu amor Uma garantia, sou jovem, só trabalho com dinheiro Chamou o guarda, grampeado Passou, deu sururu Tem laranja, puxando em frente Oh, balança, balança Balança A mente Abre a janela, aperta o coração O filme é fantasia da beleza Cadê tu água, metada Oh, meu Brasil O Brasil O combate não viralizou Quem viu? E o país inteiro E o coração é mente Caiu na Oh, meu Brasil Eu vou pular do palco Eu vou pular o marcado E o país inteiro Caiu na Meu povo chegou Amaral, vai, gente Beijo no coração Todos vocês Bom carnaval Até 2022 Valeu, valeu Vamos lá Cante que eu te santo Vai Meu povo chegou Amaral, vai virar Tchau, 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 Nadine Lá pra frente Lá vem Samplemente Sem medo De acreditar Gente, Milton Cunha Obrigado O diretor falou assim no meu ouvido O diretor, Leozinho Meu amor Canta pra mim Virou Hollywood isso aqui Por favor Ah, sério? É, inventa Faz aí pra mim Eu adoro Virou Hollywood isso aqui É fantástico Virou Hollywood isso aqui Luz, é luz, é luz, é luz Luzes, câmeras e som E um artista Ele pediu Então vou cantar Tuc 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 t O povoal Ficou fora da drogada Tem lugar na drogada Mas pra ficar E assim não dá Abra um espaço nessa pista E por favor não insista em saber Que vem aí, aí O meio de sala foi pra mim Outra escola, arregado por cartolas Do poder de quem dá mais E o puxador vendeu seu prazer E novamente, quem diria minha gente Deixa o que eu acho É o Fantástico Virou Hollywood isso aqui Isso aqui Luzes, câmeras e som Meu artista dança por cair É o Fantástico Virou Hollywood isso aqui Isso aqui Luzes, câmeras e som Meu artista dança por cair É o Fantástico Mas o show tem que continuar E muita gente ainda pode faturar Apositores, ente artificial Hoje o samba é dirigido Com sabor potencial Carnavalescos e destaques Os daidosos, dirigentes poderosos E o samba vai perder na tradição E o samba vai perder na tradição Eu falei que saudade Valeu gente, beijo no coração de todos vocês Tchau Milton Cunha Tchau Milton Cunha Eu vou embora agora Eu vou embora Canta aí Antigo Valeu gente Tchau Antigo Reduto de bombas Vão de mãos 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 Obrigado Serginho do Porto Esse grande irmão que me convidou Mais uma vez pra esse evento Parabéns a organização Vamos cantar meu compadre Faz o seguinte E aí rapaziada Fui junto hein Dá um dom maior pra mim aí É pegada de africano Tá chegando o paraíso do Tui Tui Luz, energia, felicidade, paz Amor, prosperidade Obrigado meu Deus por mais esse dia Que a felicidade que tá no meu coração Inunde a sua casa Inunde o seu lar Que a gente possa viver com saúde Com amor Com esperança Muita esperança pro nosso Brasil Não sou escravo De nenhum senhor Meu paraíso É meu bastião Meu Tuiuti O quilombo da favela É a sentinela da libertação Não sou escravo De nenhum senhor Meu paraíso É meu bastião Meu Tuiuti O quilombo da favela É a sentinela da libertação Do meu irmão Meu irmão Irmão Te olho claro da guiné Qual será o seu valor Pobre artigo de mercado Senhor Eu não tenho a sua fé E nem tenho a sua cor Tenho sangue avermelhado O mesmo que escorre da ferida Mostra que a vida Se lamenta por nós dois Mas falta Em seu peito o coração Ao lidar a escravo E um prato de feijão E um prato de feijão E um prato de feijão O velho me contou O preço o velho me contou Onde mora a senhora liberdade Não tem ferro nem tem cor O barulho me contou O barulho me contou O barulho me contou O barulho me contou Deu no noticiário Com lágrimas escrito Um rito Uma luta Um homem de novo E esse Agora nem conhece nada Uma luta Algoada Assistiu Os fundos Do céu Ai, ai, ai Feito o ouro da bandeira Pois eles eram a cachoeira Outra Fala com Deus Fala com Deus Meu Deus Meu Deus Se eu chorar não leve a mal Pela luz do cantinho Me pede o cativeiro social Meu Deus Meu Deus Se eu chorar não leve a mal Pela luz do cantinho Alegria sai da cadeira Bota pra cima Vamos embora gente Eu não sou o escravo De dentro do Senhor Meu paraíso É meu marxão Meu corpo no cinto O que eu morro Ai, 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 ai Se eu chorar não leve a mal Eu não sou o escravo De dentro do Senhor Meu paraíso É meu marxão É meu marxão É meu marxão Do que o louco da favela É a sentinela Oh, meu irmão Irmão De onde o caro craque é Qual será o seu valor Qual é o tipo de mercado Senhor Eu não tenho a sua fé E nem tenho a sua cor Tenho sangue Avermelhado O mesmo que escolhe O mesmo que escolhe a ferida Mostra que a vida Se baventa por nós dois Mas falta Em seu peito O coração Ao me dar as clave Não E o prato Olha que eu fui Eu fui mantida Eu não tenho a sua cor Sofri Sofri Nos braços de um capo atrás Onde se Regalo, 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 regalo Regalo, regalo, regalo Regalo, 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 regalo Regalo, 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 regalo Assistiu o fogo do céu Ai, 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 na hora Feito o ouro da bandeira Fala com Deus aí, fala com Deus Meu Deus, meu Deus Não leve a mal Não leve a mal Libera, libera Libera, cativeiro, sofre Fala com Deus, com Deus Meu Deus Não leve a mal Não leve a mal Não leve a mal Não leve a mal Eu não sou escravo Que nem o Senhor Meu paraíso É meu paixão Eu ponho a ti No quilombo da bandeira É sentinela Eu não sou escravo Que nem o Senhor Meu paraíso É meu paixão Eu ponho a ti No quilombo da bandeira É sentinela Da libertação É sentinela Da libertação Salve o nosso Brasil Salve a liberdade, Milton Cui Fiquei assistindo o Leozinho Já tô Ó Vamos embora Quero mandar um abraço especial Para o meu querido presidente Renato Torra Vamos, meu presidente Um beijo no seu coração Obrigado por tudo Mandar um beijo para o Renatinho Nosso vice-presidente Para toda a diretoria do Tui Tui Mandar um abraço Para o meu parceiro de canto Carlos Júnior Que era para estar aqui comigo hoje Mas teve um compromisso em São Paulo De última hora Um compromisso muito sério E não pôde vir Mas é como a gente é parceiro A voz de um e a voz do outro Tá tudo sério E eu vou cantar pra vocês O nosso Padroeiro Ó Padroeiro Que a luz de devoção abençoar Meu querido pavilhão Um canto de fé Que foi em forma de oração Salve São Sebastião Ó Padroeiro Que a luz de devoção abençoar Meu querido pavilhão Um canto de fé Que foi em forma de oração Salve São Sebastião Guerreiro Guerreiro lutou Batalhas venceu Com a proteção de final O Rio de Janeiro Rio de Janeiro É a celebração Viva São Sebastião Batalha A dor da fé Alcançou Seus ideais É te seguir Perceberar E vitórias conquistar És Padroeiro Do meu Rio de Janeiro Cartão costado Meu Brasil Teu povo te ama E grita com emoção Farei de São Sebastião E hoje Hoje O Tunho tira a pervida És meu amor És minha vida Teu bem querer Razão do meu viver O povo desce a ladeira E põe a bandeira E de mostradas Pede paz e proteção Do céu A paz e sublima inspiração O manto azul A imensinão És meu paraíso Ó glorioso São Sebastião Oi Ó Padroeiro Que a luz de devoção Abençoai Meu querido pavilhão Um canto de fé Que foi em forma de oração São a missão Salve São Sebastião Salve São Sebastião Salve o Rio de Janeiro Milton Cunha Não posso ir embora sem cantar 2001 Claro Carnaval maravilhoso Lindo Que voz maravilhosa Dama Cantando muito Ser general Muito obrigado Deus abençoe a vocês Quem tiver em casa Uma salve de palmas Esses músicos maravilhosos Deus abençoe a vocês Nós vencemos a pandemia Foi difícil Mas Deus está com a gente Acabando a pandemia Nós vamos ficar todo mundo rico Quem ficou músico no Brasil Vai ficar rico O Senhor Pois meu sonho Tu e o Ti Tens um destino A cumprir É brilhar o carnaval O desfile principal Todo povo a te aplaudir Te aplaudir Tu és meu sonho Tu e o Ti Tens um destino A cumprir É brilhar o carnaval O desfile principal Todo povo a te aplaudir E pra agradecer Pra agradecer Toda vida vai subir E onde há lá O mar Eu quero levar pra mim A paz é uma força Ao risco de vermelhosas Tormentas A paz é uma força E a paz é uma força A paz é uma força Mas não pra dor E o destino Que sorriu As mãos de Salvador Que os trouxer do Brasil De zumbi é Eu zumbi Todo quilombo coragem É força pra resistir É fé que vem a lutar É a vida que prova em mim Eu zumbi Todo quilombo coragem É força pra resistir É fé que vem a lutar É a vida que prova em mim E assim, assim surgiu O desejo de escrever A própria história É a vitória E quem quiser chegar Pra construir Essa vitória De um povo mais feliz Na meta de um país Vem! Vem meu Cunhuti! Vem meu Cunhuti! Tu és meu Cunhuti! Vem meu Cunhuti! Vem meu Cunhuti! Eu te deixei, eu vou acumprir É a minha carnaval, é o seu principal Eu vou te aplaudir Muito obrigado, obrigado a você que está nos assistindo Essa live maravilhosa organizada por esses caras maravilhosos Meu Tuiuti, que saudade, que saudade Vambora! No morro do Tuiuti, no alto do Terrão No morro do Tuiuti, no alto do Terrão O cortejo vai subir pra saudar Sebastião No morro do Tuiuti, no alto do Terrão No morro do Terrão, o cortejo vai subir pra saudar Sebastião No morro do Tuiuti, no alto do Terrão Eu estou de batalha No morro do Tuiuti, no morro do Terrão No morro do Tuiuti, no alto 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 do Tuiuti, no alto do Terrão do Tuiuti Tu és o pavilhão do amor O meu coração se abriu em flor Tu és o pavilhão do amor e clareou Clareou, 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 clareou A dança já vai começar Oba, oba Clareou, clareou, clareou A estácio tem a lua como pá A estácio tem a lua como Ouvi contar, ouvi contar Eu movei que os índios carajás E nada existia A terra não se vê Foi na franja o luz da lua toda Fez a terra e a flora Alfa no rio Verdadeiro paraíso Um verdadeiro paraíso Jardim, duelo e ofensagem E assim, e assim A lua dançou e se fez E revelou, e revelou, e revelou O reino das pedras verdes Busco aquares E os fascistas Cancão e a mãe da barata E proteste as amazonas A lua dança, a lua dança A lua dança, a lua dança A lua dança, a lua dança Bota fogo na fogueira Baclareá, cair fora flambejante Não quer parar, se paga a lua e maluquina Bota fogo na fogueira Baclareá, cair fora flambejante Não quer parar, se paga a lua e maluquina Bota fogo na fogueira 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 Abrará, cair fora flambejante Trará consigo a maldade Os onde é a constância As bruxas negras casaram o satanás Foi tão hoje e algo mais O verdadeiro eu sabe Adeus, a lua partiu A lua negra chegou Na busca do amor O verde branco é colorido Tudo é mais lindo no nosso interior Glareou, 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 glareou A dança já vai começar Oba, oba Glareou, glareou, glareou A Estácio tem a lua como pá A Estácio tem a lua como pá E esse samba aqui Vai em homenagem ao meu grande amor Manuela, esse é pra você Se alguém quer matar-me de amor Que me mate no Estácio Bem no compasso Bem junto ao passo Do passista, da escola de samba Mas se alguém Se alguém quer matar-me de amor Que me mate no Estácio Bem no compasso Bem junto ao passo Do passista, da escola de samba Do lado do Estácio Do lado do Estácio Eu já não penso mais Grego não caço Graço não caço O amor da morena maldita Do lado do Estácio Por cair na ganda Eu vou me acabar Nos braços da lida Nos braços da lida É pé-lê-pô É pé-lê-pô Quem é você Que brilha nesse carnaval Quem é você Que brilha nesse carnaval Eu posso ser colombina Ou talvez pegou Quem sabe a Niki Com o grande amor Vem, vem, vem Vem de lá Vem de lá Vem de lá Simbora Karina Vem de lá Vem de lá Vem de lá Vem de lá Um abraço Um abraço forte Te dando com o amor E deixe em dedo Deixe em dedo Esfugiante Importante como o que? Maravilhas que se mostram Coisas Coisas tão bonitas de si Roda, tira, tira, gora Roda, tira, tira, gora Tira, 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 tira Tira o meu coração Tira o meu coração Tira de alfoneia O chão vai sendo caseia Tira a ilusão Vou cair na ganda Eu vou me arragar Dos braços da lira Eu quero é você tá Vou cair na ganda Eu vou me arragar Dos braços da lira Eu quero é você tá O que é que eu posso fazer, Marcão? Cobra coral, papagaio, quem tem Bixinho com o brunegro Cobra coral Cobra coral, papagaio, quem tem Bixinho com o brunegro Não tem pra ninguém E o meu amigo que o céu O céu nasceu Na noite que delusia Um chão de estrelas Brilhando os olhos E o longo de a poesia A poesia Enfeitada de luar O que é que tem? É que é bom Estácio ou paixão Paixão que arde sem parar É mengo temgo No meu temgo é só flamengo Uh, tererê Sopra temba até morrer É mengo temgo No meu temgo é só flamengo Uh, tererê Sopra temba até morrer Seis jovens Seis jovens cremadores Voam num grupo de regatas Campeão é o seu destino Uh, ganhar e terimar Fazendo só pode inventar Pode subir Vou ver Flá, flá, flá Vá vai esvolver Camante negro Vinho maravilhoso Domingos da pia Zizinho papão Olha a gazela negra Gazela negra Compre o teu olhar Será que você lembra Como eu lembro mundial Que o zinco foi mostrado Só amor Alegria E amor Parabéns pra essa galera Campeão da pia Poder a chorar Pra cantar em pé Vem si no manejo Não tem ninguém Compre a coral Pra pagar em pé Vem si no broneiro Não tem pra ninguém Me dê, me dá Me dá, me dê Onde você for Eu vou com você Me dê, me dá Me dá, me dê Onde você for Eu vou com você Eu vou com você Eu não digo o que eu vi Eu vi Ai meu Deus Vou abrir esclarear No céu da minha fantasia No esbrilho da chata A bestilha A brisa espalha no ar O quê? O quê? Com um boquete Coesia Na pauliceia Desvairada Ela morreu Fazer poemas E pra dar minha emoção Quero arte pro meu povo Ser feliz de novo Me fortua na cidade A velhão Me dê, me dá Me dá, me dê Onde você for Eu vou com você Me dê, me dá, me dê Onde você for É uma paul, você Lá vem o trem Lá vem o trem do Caipira Pro um dia novo Encontrar Pela terra Pela terra Ponto lá Na passarela Tirar Músicos Atores e escultores Pintor, poetas e compositores Expoente de um grande país Mostra o mundo O petrinho Balando, 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 balando Balando, bonito, sagazio, maneiro Vida, aliança, vida e morro E assim, e assim Transformaram os consílios sociais Que rescataram pra nossa cultura A beleza do povo E a riqueza do barbogo 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 No país da caminharia Tudo acaba em carnaval Modernismo, movimento cultural No país da promicária Tudo acaba em carnaval Eu queria agradecer aqui As duas vozes que me acompanham Na Marquês Sabucaí Meu sobrinho Diego E a Tatiane Tatiane Carvalho Milton Cunha, o Sabatiama Brasil Vamos usar máscara, Brasil Vamos nos cuidar Tudo isso vai passar Em 2022 Teremos o maior carnaval do planeta E sim Vamos nos divertir Vamos cantar Vamos vibrar Porque essa chama do carnaval Ninguém apaga Ninguém apaga a chama do carnaval E é por isso que estamos aqui A reunião da ilha Escola do meu coração E de vocês Também Olha a dança aí Segura a marimba Caramba Diga-se-me no meu Se é na avenida Eu tenho mais feliz Diga-se-me no meu Se é na avenida Eu tenho mais feliz Quando a minha alegria A minha alegria Atraveçou o mar E a coroa A caixa dela Defendendo o mar É uma alegria É uma alegria Atraveçou o mar Será que eu serei o dono dessa peste? Ok No meio de uma gente topo peste E eu vim descendo a seca Cheio de euforia para mexer O mundo tem que esperar Hoje é dia do... Olha o beijo! Livrei o meu samba pra mais santo Quanto mal olhado carrega eu pra doar Livrei o meu samba pra mais santo Quanto mal olhado carrega eu pra doar Acredito! Acredito sim, mas o ambiente Nessa luta do rochê Só tem músico fera, só música É hoje o dia E eu te disse Que a... Filma, filma, filma Brasil, colabora, vota Goa em Brasil, goa Opa, opa, opa Ele é ele, ele é ele, ele é ele Vim descendo o meu Se a minha venida vem mais feliz que eu Vim descendo o meu Se a minha venida vem mais feliz que eu Eu quero abraçar ele, não deixa É o costume, é o costume Eu sei que tem que ter o distanciamento Mas é o costume, a gente ama Mas é o que? Se a gente ama O samba gostei que é honra de ganhar o prêmio de cantor da década É brinquedo, é brincadeira A ilha vai levantar poeira Que coral fantástico é esse? Isso que é time Bateria pronta Orquestra Hoje a ilha vem virar Amor, vem sorrindo, se não dá Eu vou Da meia volta A volta e cria no seu coração Ser criança Não é brinquedo Hoje a ilha vem virar Amor, vem sorrindo, se não dá Eu vou Da meia volta A volta e cria no seu coração Ser criança Não é brinquedo Levanta a poeira Levanta a poeira Vem nessa brincadeira Que eu quero ver Esse baú Na memória São tantas histórias Essa escolher Especa e canta Sua alma de infância Tem forma, recuo Patrícia e esperança Cabe Alô, Marcão! Do seu olhar Perder ou ganhar Ganhar ou perder Se for na guitarra Voltar a perder Os super-heróis Podem ser você Vem, Brasil! Vem, Brasil! Vem! Do meu olhar A ilusão Me dê a sua mão E pede na estante Olha pra facilidade Personagem da imaginação Eu adoro isso Vem comigo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vem! Do meu olhar A ilusão Me dê a sua mão E pede na estante Olha pra facilidade Personagem da imaginação Vamos brinquedo! Ter que louca a vida Lirar O barro e a louro do chão Vem recifrar a saudade Que oi, 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 oi Vai colorir no céu Ele não vai dar um feliz Meu casal Agora o Brasil Tá aqui, ó Filma aí, ó Filma aí, ó Opa, opa, opa E cada hora Agora é a proteção Ao maior tesouro da Hoje ainda vem cá Amor, eu sou de ilucinar Que eu vou Da meia volta Volta em dia No seu coração Ser criança Não é de querdo Hoje ainda vem cá Amor, eu sou de ilucinar Que eu vou Da meia volta Volta em dia No seu coração Ser criança Não é de querdo Da meia volta Volta em meia No seu coração Da meia volta Volta em meia No seu coração Ser criança Não é de querdo Caramba Rito Rito Melodia Parabéns da Serginho Quarta linda da Portela, né Fiz a licença de ursinho A toda a Portela Por estar fazendo o projeto aqui Brasil Continua aí acompanhando E votando, hein 50 mil é pouco 50 é muito pouco É muito pouco Pelo amor de Deus Vocês sabem Eu amo cada sambista Eu amo cada escola de samba A minha vida é o carnaval Eu respiro o carnaval Eu vivo o carnaval Então realmente Não ter essa boca aí pra gente Tá sendo muito difícil Porém A decisão é correta Salvar vidas Proteção ao ser humano E nós lutamos também por isso Mas também sabemos Que em 2022 O cachê de todo mundo Vai levantar Vai triplicar o cachê dos músicos Estarquista do samba Do carnaval Não tem dúvida disso Porque nós vamos dar Nossa alma Nosso sangue E vamos chegar Pra aquela alegria Porque a vacina Já está aí Então vacine-se Você também Tá em 2022 E coro comia Aí eu incorporo com você Aí te canta na avenida Meu tocunha Cheio de plumas E paiteis Vou jogar água que é cheiro Com fete sem pentina Essa é o perfume No compote da avenida Vou jogar água que é cheiro Com fete sem pentina Essa é o perfume No compote da avenida E o rebondou O rebondou Pra dentro da avenida E o largo Eu sofri Essa noite Vem na liga Lindo sonho Vem na magia Vem na magia Vem na magia Vem na magia Vem beija Vem beija Desse margem Olha o samba Vem me abraçar mais Que eu quero mais O seu coração Eu vou tomar No pólio de felicidade Vou sacudir Eu vou tomar Toda a cidade Eu vou tomar No pólio de felicidade Vou sacudir Eu vou tomar Toda a cidade Tá no Egito Festa de Jesus Festa de Isis Vou jogar Vou jogar Do que é cheiro Vou fazer Ser pentina Essa é a minha Cura Eu vou tomar E o meu coração Eita Você gosta desse Babado Então vambora Não vou sentar Solta o bicho Afasta o sofá da sala Que o couro tá comendo Vambora Valeu, zumbi O grito forte dos palmares Que correu, terra, céus e mares Influenciando a abolição Zumbi, valeu Zumbi, valeu Hoje a vila é que zomba É batuque, canta e dança Jongo e maracatu Vem, menininha, pra dançar O cachambu Vem, menininha, pra dançar O cachambu Oi, ei Ô, 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 negarina A taça não se deixou Descansar Ô, 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 tô, que é mentira O pagode é o partido popular Sacerdote Sacerdote é de a taça Convocando toda a massa Descevendo e com graça Gente de todas as graças Numa mesma emoção Essa que zomba É nossa construção Essa que sombra é nossa construção Que magia, que magia Essa ageu de orixás Vem a força da cultura Vem a arte, abre a cura E um bom jogo de cintura Com a barreiras e ideais E a beleza curando os seus rituais Vem a lua de Luanda Para iluminar a lua Nossa sede é nossa sede E que o apartado se destrua Vem a lua de Luanda Para iluminar a lua Nossa sede é nossa sede E que o apartado se destrua Valeu, valeu, subi O grito forte dos palmares De cor, rio, terra, céus e mares Influenciando a abolição Subi, valeu, subi, valeu Hoje a vila é que zomba É batuque, canta e dança Chogo e maracatu É bem, 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 lirinha Para dançar o cachambu É bem, 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 lirinha Para dançar o cachambu Oh, 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 oh Essa que sombra é nossa construição Essa que sombra é nossa construição Que magia, que magia Essa Rá de Rúzio e Orixá Vem a força da cultura Vem a arte e a praura Um bom jogo de cintura Gosta esses ideais E a beleza pura Vem a lua de luanda Para iluminar a rua Nossa sede é massa verde Que deu a vantagem de cintura Vem a lua de luanda Para iluminar a rua Nossa sede é massa verde Que deu a vantagem de cintura Valeu Coisa linda Maravilhoso Categoria Categoria da opulência Essa rapaziada já fica mais fácil, né? Acho que você vai gostar Você dançou lá o Kuduro na avenida? Adoro, sim Os ritmos africanos de Angola Mas como é que foi? Eu quero ver, meu Quero ver, quero ver Vambora Todo mundo Lá, 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 E o negro rei Martinho Sem paz de lá Que essa búdica te agra... O Emerson James tá enlouquecido ali Pra ressoar O canto livre Dos meus tambores O sonho firme Sem paz de lá Que essa búdica te agra... Um dia de paz pra ressoar O canto livre Dos meus tambores O sonho firme e a vila Viva, oh minha vila A sua alma Em negra forração Somos a pura raiz do samba Bate meu peito A tua pulsação Incorpora outra vez Que zomba E segue na missão De amor ficando E voando só o feiticeiro A dor da fé do negro Todos nós que invadem Pra quem é de lá Hoje Joga o ovo E ovo Chama a prana Vamos ao vivo Somos a pura raiz do samba Somos o turaco e barca Navios de creio Corrente da escravidão Temos o sangue de ampola Correndo na teia Luta e libertação A saga de anotação A saga de ancestrais Que por aqui perpetuou Até os rituais Um elo de amor Um elo de amor Pelo chequeiro Pelo chequeiro Nosso som da poeira Nasceu o samba A sabor de um chorinho De aço e aço e aço e malô Dos braços de viões E cavaquinhos Pra tocar Nesse porteiro A nossa verdadeira A nossa vila Agradece com carinho Que o povo de ampola E o negro rei Sem barriga Sem barriga Sem barriga Eu só vou te dar Jacarinho Um dia de paz Pra ressoar O canto livre Dos meus tambores O sonho livre Sem barriga Eu só vou te dar Jacarinho Um dia de paz Pra ressoar O canto livre Dos meus tambores O sonho que dá vila Coisa linda, meu Deus Que saudade Olha lá Maravilhoso Fica ali assim Desse jeito Emerson Dix Fazendo bagunça Mas vamos que vamos Vamos cantar agora Um clássico de 2013 Isabel campeão do carnaval Você não pode perder esse emprego Ou seja Quatro escândalos Isso aí Isabel chegou bonito E foi mais ou menos assim Vamos lá Racha o sofá da sala O povo fica enlouquecido Esse povo fica enlouquecido Esse povo fica enlouquecido Fecha na arraia É pra lá de bom Ao som do fôlego e você A vila vem plantar Felicidade no amanhecer Diz aí Fecha na arraia É pra lá de bom Ao som do fôlego e você A vila vem Reconhecer Felicidade no amanhecer O galo cantou O galo cantou O galo cantou Com os taçarinos No espetor da manhã Agradeço a Deus No primeiro dia arraia O sino da igrejinha Vem anunciar Preparo o café Preparo o café Pego a viola Parceira de fé Caminho da rosa Estrela em arugão Saciar o fome Com a plantação Realiza Parar e cultivar o solo Debrotar os meus sonhos Pra libertar o mundo Vem viver A emoção vai florescer Oh mulher, oh mulher, oh mulher Oh mulher, o bote chegou Puxa o bote e vem passear Bota a água no feijão Já tem leia no frutão Faz um bolo de Oh mulher, oh mulher, oh mulher Oh mulher, o bote chegou Puxa o bote e vem passear Bota a água no feijão Já tem leia no fogão Faz um bolo de fubá E fica, vamo lá Pego o suor na enxada A alegria abençoada Vê se investir Conhecer Proque de partilhar Proteger Cai a tarde, acerta Luz no avião A lua se ajeita Vem viver De noite, de noite De noite De noite Laternatoria Está chegando O povo do samba É a vila É a vila É a vila Jão da poesia Cereiro de mamas Vila Jão da poesia Cereiro de mamas Vila Cereiro de mamas 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 Vem cadear na nossa rua A semente da fartura serear Virar um mundo de confortável Oi, nos mares, os mares, cachoeiras e cascatas Vem se banhar Eu queria ser um astronauta Pra que? Pra te alcançar Tu és oi A vida que beleza Que beleza Tu és a sorte para quem acreditar e ser feliz Quem me dera um dia no teu solo Cantar a sorrisa pra brincar E no encargo do seu mundo Vai, cachinhas! Boca luz e as correntes Aluadas Como é gostoso se adoçar do mel Em loites e luaradas Salve o mundo de lê A imaginação é um guardião É lindo ver a sua imagem Eu encantando a multidão Vou por a gente A areia de dia Seu mundo tá aí A festa é nossa Hoje é nossa por cair A areia de dia Seu mundo tá aí A festa é nossa Hoje é nossa por cair Mandar um grande beijo Com as patrônias Nosso presidente de honra Jaider Soares Leandrinho Soares Elinha de Oliveira Meu providente Pega Perácio Alô, feiticeira Bom de bola, bom de samba Paixão Com o Perácio aprendi A samba de ver no chão E com o zé que é pagodinho Deixa a vida me levar Eu me chamo grande dia E qualquer dia eu chego lá Bom de bola, bom de samba Paixão Com o Perácio aprendi A samba de ver no chão E com o zé que é pagodinho Deixa a vida me levar Ai que terra boa Ai que terra boa De plantar Pouco bom de trabalhar Além de gregueiro Que capiculou Possui um município Sem por cento Depois fabricou Depois fabricou Motor De avião De avião Sindicato Modelo de trabalho E união Quando o Rio de Janeiro Era a capital Imigrantes estrangeiros Todo mundo, todo mundo Caxiense se realizou Foi preciso Para melhorar Foram leis, foram Foram leis, foram decretos Do mundo prevalecendo E na grande estação O adeus ameritim O homem da capa preta O rei da baixada Ajudava o modestinho Amigo da criançada Salva aqui, já dou pela Nossa crença, nossa fé Joãozinho da Gomeia O homem da capa preta O rei da baixada Ajudava o modestinho Amigo da criançada Salva aqui, já dou pela Nossa crença, nossa fé Joãozinho da Gomeia Foi o rei Quer brincar, ou Serginho? Quero brincar A vontade Lembrar com saudade Da minha raiz Cair na folia O brumo de combo Adelicar na perfora Oi, na minha Definaria Tem combustível Pra exportação Oi, eu sou de caxias Sou pura energia Suficiente pra negar Oi, com de bola, mão de samba Paixão Com peraço eu aprendi A samba de pé no chão E com zeta pavadinho Deixa a vida me levar Eu me chamo Grande Rio E qualquer dia eu chego lá Onde bola, mão de samba Paixão Com peraço eu aprendi A samba de pé no chão E com zeta pavadinho Deixa a vida me levar Eu me chamo Grande Rio E qualquer dia eu chego lá E agora a Grande Rio vai falar Do camarote número um Esse negócio Tome do olho Deu tudo certo Nossa Esse menino tá muito feliz Daqui a pouco vocês vão ver aqui Esse menino tá muito feliz Grande Rio eu sou Guerreiro Sou brasileiro e faço Meu serigno e faço Meu serigno e braque bancada Explode o camarote número um Eu sou Guerreiro Sou brasileiro e faço Meu serigno e braque bancada Explode o camarote número um Amor é hora Amor é hora Não demora A minha energia vai contagiar É o samba que manda Na minha cidade E no despertar de um folião Tem o esplendor de um barracão Onde o sonho vira realidade Do simples toque das mãos Depois 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 Minha fantasia Lágrimas 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 Sobito Fazer parte desse ritual Do paraíso que beleza sem igual Ai que emoção Meu coração vai a mil Quando a sirene tocar A passarela tremer O homem pode voar No robôs Veio a transformação Quero mais que notar trinta No mundo do João Que emoção Coração vai a mil A sirene tocar A passarela tremer No mundo do João A luz e o robôs Veio a transformação Quero mais que notar trinta No mundo do João No Ita No Ita salveirando Lá vou eu Ouvindo a fêmea cantar Testa da raça que zomba Liberdade do ar Aqui pra lá Tira Pra cá de braguinha Fez o mundo inteiro delirar O tempo dos papas Raízes do samba A arte se consolidou Saudade Daquela voz que se falou Eu sou cantor Eu sou cantor O seu protesto Nunca foi um puxador Será Que no terceiro milênio Uma verá Festa cigana na avenida O amanhã Como será Ele é Princípio da vida Que o santista Contou Que beleza Na apoteose Do amor Grande que eu sou Guerreiro Sou brasileiro E faço Deus Iniquidu Oi Viva aqui Brancada Explode O camarote Número Aquele mil Eu sou Guerreiro Sou brasileiro E faço Deus Iniquidu Oi Viva aqui Brancada Explode O camarote Número Um Isso Eu quero ouvir Muito axé É o momento De todo mundo Colocar muito 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 axé Beleza? Mãozinho aqui Todo mundo Conheca Itália Toda Mãoz Aê, aê, meu angolá É isso, é isso, é isso Como assim? Que beleza, que beleza, que beleza Vem chegando acadêmicos do Grande Rio É pedra preta, quem risca pouco nesta casa de caboclo Chama flecheiro, lírio e arranca topo Seu serra negra na jurema, jurema Pedra preta, o assentamento fica ao pé do dedezeiro Na capa de eixo, fala, mangetê É encado, encruzilhado, malvindado Era homem, era bicho louco Bicho homem, pena de pavão A visão que parecia dor Avisando o salvador João O canto do eixo fiaba Lá na moça cabeleira Na gomeia dava o que falar Na curiva feiticeira Ok, ok Oxóssi é caçador Roqueiro Onde é? Na paz de zambi ele é muito alambô O alaqueto, o guardião Você é de casa Ok, ok Isso! Oxóssi é caçador Roqueiro Onde é? Na paz de zambi ele é muito alambô O alaqueto, o guardião É isso! É isso! É isso! Deitei, catiço Rito, bestiço Que sai da Bahia E leva meu pai mandigueiro Baixar no terreiro Quilombo, Caxias Malandro, dedete, herói, faraó Com um sarafá pra folia Baixar no seus pés E pelo ar no lejuí Cheiro a presidência Benefentes e a bar Curva-se a ralheia Vamos embora, vamos embora! Um, dois, um, dois, três, dois, dois, dois E patrullar o que me der Nada longe da Pelo amor de Deus Pela mão de Ana Fé Alô, Fabiano! Seu amigo, você respeita o meu ajado Salve o cantor E eu não tenho a minha Vai subir! Pelo amor de Deus Pela mão de Ana Fé Respeita o meu ajado É pedra preta É pedra preta É pedra preta Qual a gente Já não fez nenhum Chama a festa em milho E a banca a topo Eu cerro a negra da jurema Por pedra preta Pedra preta Mas senta vendo Fica vendo De desenho Na capa de eixo Fala Magetê, fala Magetê Fala Magetê, fala Magetê Era homem, era bicho flor Bicho homem, penta de papão A visão que parecia dor Avisando o Salvador João No camu do eixo pia a mão Lá na vossa cabeleira Na bombé dava o que falar Na capa de eixo Ok, ok, ok Oxó, se é caçador, roqueiro Poder Na paz de zambi, ele é o talão O alagueiro, o guardião E aí, ok, ok Oxó, se é caçador, roqueiro Poder Na paz de zambi, ele é o talão O alagueiro, o guardião, o guardião É isso, é isso, é isso É isso, tem delicatiço O rito mestiço que sai da Bahia E leva meu pai mandigueiro Baixar do terreiro Que louco Caxias Balado, o remédio Herói faraó Um sarafá pra folia Vai lá com seus pés e pelo ar o beijo E geral presidente, espelho e tênis Você que tá em casa É pra tirar o pé do chão É pra tirar o pé do chão É Salve, salve, salve E pra me olhar Grande de mulher Santa Londra Pelo amor de Deus Pelo amor que há na fé Eu respeito o seu amém Você respeita o meu axé Salve, salve, salve E pra me olhar Grande de mulher Santa Londra Pelo amor de Deus Pelo amor que há na fé Respeita o meu axé Ei, Evandro Malandro Que beleza Que beleza, parabéns Ei, piscinho É carnaval, é folia Pela licença Meu amigo Gilcinho Águia Taneira de Madureira Vem te cantar um pouquinho Tati Diego Ninguém pode ficar sentado Aqui comigo aqui Eu não posso fazer assim Vamos cantar, Serginho do Porto Muito obrigado pela Sem penhaça moral Camarote do Porto Saman Pintocunha O velho ditado é quem diz Salqueiro tem uma raiz Que nasce forte em qualquer lugar O velho ditado vem O velho ditado é quem diz Salqueiro tem uma raiz Que nasce forte em qualquer lugar Eu quero ouvir todo mundo cantando Chegou Salqueiro É escola do povo Lá vem Salqueiro Meu amigo quinto Salqueiro não tá quente, cara? Quando, 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 quando e quando? E quando o Salqueiro passou Alguém começou a falar É essa escola que vai ganhar E quando o Salqueiro E quando o Salqueiro passou Alguém começou a falar É essa escola que vai ganhar Ai, 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 ai Alô Marcelo, alô Arthur Irmão de Vitor Amarela Tá sempre ajudando nós sambistas aí Nossas lábios da maneira que pode Gente cantando Pega aqui meu pavilhão Eu tive Um presente divino de poder Cantar e gravar Nada mais, nada menos do que Do Youtube, o visto mais visto De todos os tempos do samba E a gente cantou assim Vem Caô Oba Aniche Caô Caô Cabeça E lê Salve Chavô Um, dois, três Chão Vamos cantar galera Vamos cantar que é carnaval Vem comigo Mora na pedreira É a lei da terra Vem de Aruanda Pra vencer a guerra Reis o justiceiro Mora só na cor Samba corre e gira Gira pra Xangô Oi, mora na pedreira É a lei da terra Vem de Aruanda Pra vencer a guerra Pra vencer a guerra Reis o justiceiro Mora só na cor Samba corre e gira Gira pra Xangô Vem de Aruanda Ei, Ficinho Eu também sou salguerense Bora cantar Duvido Pararara Pararapapá Duvido Pararapapá Pararapapá Olor e Xangô Ei, eu Olor e Xangô Ei, eu Cabeça e lê Meu padroeiro Traz na vitória Pro meu salgueiro Olor e Xangô Ei, eu Olor e Xangô Ei, eu Cabeça e lê Eu também sou salgueiro Vai trovejar Abra um caminhão No grande É força, é poder O alapim O bagunçou Alguém maior É pedra Quando a justiça pesa O alô já carrega A fúria do tambor O vento é a sedução Por que ela? Oi, oi, oi O verdadeiro amor Ora, iê, iê, ô Vindo o sacrifício De obar De obar Mora na fedeira Vem além da terra Vem de Aruanda Pra vencer a guerra Vem do justiceiro Pra nação do amor São Bacó que gira Oi, mora na fedeira Vem além da terra Vem de Aruanda Pra vencer a guerra Vem do justiceiro A nação do amor São Bacó que gira Rito sagrado Rito sagrado Ariaxé Na igreja No candomblé Abenço ao meu orixá É água pra vencer Fugueira pra queimar Com seu oxê É uma... Bahia, 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 Bahia Bahia Meus olhos ainda estão brilhando Hoje marejados de saudade Encontraram o caos de fogo no vulgar Fogo no vulgar Salve o meu protetor Vem de Aruanda 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 Baixado desce o terceiro Eu já tô pulando Vem de Aruanda Traz a vitória pro meu salgueiro 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 Tá aí a surpresa, viu, Fabiano? Vem você de casa Pra cantar pro salgueiro Pra cantar pro academia do samba Tô todo suado, tô pulando Não quero nem saber, é carnaval A gente vai se divertir Ô lelê, ô lalá Pega no ganzê Pega no ganzá, vamo lá Ô lelê, ô lalá Pega, pega no ganzê Pega, pega no ganzới Pega no ganzá, vamo lá Nos anás nossa história Vamos encontrar Personagens de outrora Queremos recordar Salveiro na penha Sua vida, sua glória, seu... Levante o malandro, que beleza, que beleza, que beleza! Que beleza! A nobreza do tempo, colônia, ô lelê! Ô lelê, ô lala, pega! Pega no gandê, pega no gandê, vamos digar! Ô lelê, ô lala, pega no gandê, pega no gandê Hoje tem, hoje tem festa na aldeia Quem quiser pode enxergar, tem o quê? Tem reisada a noite inteira e fogueira pra queimar Nosso rei chegou de longe, dá poder nos vidas Fita amarela! Que beleza! A nobreza que visita o tongá, vamos lá! Ô lelê, ô lala, pega no gandê, pega no gandê Ô lelê, ô lala, pega no gandê, pega no gandê Senhora, senhora dona da casa Traz seu filho pra cantar Para o rei que vem de longe Pra poder nos visitar Nessa noite ninguém chora E ninguém pode chorar Que beleza, que beleza A nobreza que visita Vamos, diga! Ô lelê, ô lala, pega no gandê, pega no gandê Vamos lá! Ô lelê, ô lala, faz só o estenido Pega no gandê, faz só o estenido Pega no gandê, faz só o estenido Suzuka ainda deixou de presente também Já vem lá do fundo do baú, né? É comigo, xangô, mas vim de mim, vim de voz pra cima Eles são aqui quando a gente canta na quadra Bicho pega O paciência se acaba O carlinho Salgueiro Beijo nosso coreógrafo, carlinho Salgueiro Vamos cantar! Oi Tengo, 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 Tengo Santo Antônio, chalé Ô minha gente, é muito samba no pé Oi Tengo, 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 Santo Antônio em chalé, diga aí, diga lá Ô minha gente, amor, Deus ama do céu Ei, noite linda, ei, noite linda Salve a pena, venha! Ei, noite velha, viemos, viemos na avenida Recordar em passarela Ei, noite linda, ei, noite linda Ei, noite velha, viemos, viemos na avenida Vai pra lá, pra lá, pra lá, Diego, vem! Vai estudar em passarela O batizado, o batizado Oi, 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 oi Alô, 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 alô Tengo, 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 Santo Antônio em chalé Ô minha gente, amor, Deus ama do céu Oi Tengo, 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 Santo Antônio em chalé Ô minha gente, amor, Deus ama do céu Ô, ô 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 Tira o pé do chão, levantando Oi Tego, 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 Tego Santo Antônio Chalé Ô minha gente, é muito samba no Tego Santo Antônio Chalé Diga aí, diga lá É muito samba no pé Serginho! Ô Serginho! Inimigo do fim, hein? Tu falou pra me cantar um samba aqui Eu não vou parar ainda não, calma aí Eu tô aqui, né? No palco da nossa querida Alcataneira E um grande compositor portelense Em 1984 Deixou de presente Pra Academia do Samba Pro Samba do Brasil e do Mundo Moba Primo Nosso saudoso Davi Correia Jorge Maceiro Deixaram isso aqui pro Salgueira Teria, faz do samba Tchum, 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 tchum Tchum, tchum, tchum A noite trouxe o meu cantar Cadê? 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 Cadê meu amor? Mandei buscar o que? Mandei buscar o que? Pra eu fazer Só por amar Só por amar Amar Querer Olha o meu peito É carnaval É carnaval É carnaval, fita amarela Oiá, oiá Agua de cheiro Pra ioiô Vou mandar buscar Na fonte do... Oiá, oiá Oiá, oiá Agua de cheiro Pra ioiô Vou mandar buscar Tchá, 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 tchá Salgueiro é lindo Oi, explode Explode Coração da maior felicidade Como é lindo É lindo o meu salgueiro Contagiando e sacudindo E lá vou eu Lá vou eu Lá vou eu, lá vou eu Me levo pelo mar da sedução Sedução Sou mais um aventureiro Rumo ao reino Adeus, 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 adeus Adeus, vem lendo Pará eu vou Onde eu volto, meu pai Não chore, pois vou sorrir Felicidade Vem, quem? Oi, no balanço das ondas Eu vou No mar eu jogo a saudade Oi, o tempo traz esperança E ansiedade Tô navegando em busca da fé E oi, no balanço das ondas Eu vou No mar eu jogo a saudade Amor O tempo traz esperança E ansiedade Vou navegando em busca da fé Deixa que eu vou Em cada porto que passo Eu vejo e retrato Em fantasias Votoras, vopores e hábitos Com isso repasso Minha alegria Mora Diego, mora Tati Chego ao Rio de Janeiro Pega do samba Da bolada de futebol Alegria, 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 alegria Onde pelo deserto Eu tiro o pé do chão Eu que eu tô pulando Explode, salveiro Explode, coração Na maior felicidade Como é lindo É lindo, desalveiro Contagem, amizando Dessa cidade Esporte, esporte Coração Na maior felicidade Como é lindo É lindo, desalveiro Contagem, amizando Dessa cidade Média É pior Essa é uma que eu vou cantar agora Foi eternizado Nas vozes de Leonardo Bessa Xande de Pilares E Sergi Sergi do Po Grande Carnaval 2016, Sergi Mas esse eu queria ter cantado também É que eu sou malandro Batuqueiro Batuqueiro Lá do morro No salgueiro Se não acreditar O coro É que eu sou É que eu sou É que eu sou malandro Batuqueiro Cria lá do morro Do salgueiro Se não acreditar Vem do meu sombra pra ver O coro vai comer Salve a nata da malandrai Mete a mão no coro, rapaziada Bora, Sergi É que eu sou malandro Batuqueiro Cria lá do morro Do salgueiro Se não acreditar Vem do meu sombra pra ver O coro vai comer É que eu sou É que eu sou É que eu sou malandro Batuqueiro Cria lá do morro Do salgueiro Cria lá do morro Se não acredita Se não acredita De frente pra ver O coro vai comer Laroyê 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 Mojubaxé Salve o povo de fé Que dê licença Eu vou pra rua Que a lua me chamou Refletindo em meu chapéu O gay da noite O gay da noite eu escolhi No palco Sobre as estrelas De linho branco Vou me apresentar Malandro Malandro Descer na ladeira C, 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 c Pra se viver no amor Pelas calçadas O mestre em sala Das madrugadas Olha aí É filho da sorte Eu sou Vento só pra meu favor Gira sorte Gira mundo Falando deixa de lá Quem das cartas sou eu Pode apostar Vento da sorte Eu sou Vento só pra meu favor Gira sorte Gira mundo Falando deixa de lá Quem das cartas sou eu Pode apostar O samba O samba Padinho Meu povo vai cantar Dia a dia Parem mais Eis minha filosofia Nos braços da boemia O vidas que ela é que eu sou Eu vou Com becos e fielas Chegou O barão das favelas Quem me protege não dorme Seu santo é forte Vai É quem me guia Na luta de cada manhã Começa a ser outra paz Pode apostar É que eu sou malandro Batuqueiro Criada no morro Do salgueiro Se não acredita Bate de frente pra ver O couro vai comer É que eu sou malandro Batuqueiro Criada no morro Do salgueiro Se não acredita Bate de frente pra ver O couro vai comer Tudo? Tudo? Vamos que vamos! Que nem ele Tá quente ao meu irmão E o Leocinho pareceu no Milton Vamos lá! A mangueira A mangueira A mangueira Teu cenário é uma beleza Que a natureza criou O morro com seus barracões de zinco Quando amanhece que explodou Todo mundo te conhece a longe Pelo som dos seus amores Pelo som dos seus amores E o fogo vai comer Chegou A mangueira chegou 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 A mangueira chegou Que o morro com seus barracões de zinco Tem capoeira Tem capoeira Tem capoeira Tem capoeira Na Bahia Na mangueira Quem mandou você subir? Capoeira Cuidado senão você pode cair Capoeira Quem mandou você subir? Capoeira Cuidado senão você pode cair Capoeira Tem capoeira Vamos fazer então Vamos fazer o carnaval Legal Sambar é nossa tradição Cuidado 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 que a mangueira vem aí É bom se segurar Que a mangueira vai subir Cuidado que a mangueira vem aí É bom se segurar Que a mangueira vai subir Tem capoeira Tem capoeira Tem capoeira Chegou Na Bahia Capoeira Tem 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 capoeira Brasil ganha três beijamentos Te ouvir às marias maris Manh inst하는 a irelles banqueira Banqueira Tira a poeira dos porões Vou abrir alas Os seus heróis e barracões Os nazis que se faz um país Viver-se javelões Sobre de rosas multidões Banqueira Tira a poeira dos porões Vou abrir alas Os seus heróis e barracões Os nazis que se faz um país Viver-se javelões Quem me chamou? Quem me chamou? Banqueira Chegou a hora, não dá mais pra segurar Não mexe comigo, eu sou a menina Não mexe comigo, eu sou a menina Quem me chamou? Quem me chamou? Banqueira Chegou a hora, não dá mais pra segurar Quem me chamou? Chamou pra segurar Não mexe comigo, eu sou a menina Não mexe comigo, eu sou a menina Oi, o melhor que eu vou Sonho meu A cada vez me goza Só não dá mais pra segurar Eu sou a menina O chão que eu vou Sonho meu A cada vez me goza Só não dá mais pra segurar Bahia é luz Bahia é luz O poeta O louco O município de um povo Salve todos os chás Quem me mandou? Estrela de lá Dois são salvado Na noite de mim Mangueira Mangueira Jogando flores pelo ar Se encantou Vamos a campanheira O barbifão Dança, ô O capoeira joga o peço O barbifão Dança, ô Capoeira joga o peço Caetano, vamos lá Caetano, vamo lá Caitano, Goetano Com a tunda e cabe à dor Dois a ahn God Dois, paparos Ensinando A bris bala A delícia, a delícia de uma voz Uma canção, o tirado de amor É da mistura de coração Quando me comparte, amor, alegria, alegria Eu vou, na festa do que ele É carnaval, é carnaval É aqui o dia, o tirado de amor Família, vai que eu vou, sonho meu Atrás da verde rosa, só não vai que já morreu Família, vai que eu vou, sonho meu Atrás da verde rosa, só não vai que já morreu É carnaval, sergente É carnaval Isso aí pra gente ir embora Vamos, vou parar aqui Todo mundo sabe que eu sou vascaíno Você também, sergente Bora, tiga Minha primeira pra segunda, eu sou vasca Açaí dentro, me colocando É uma rapaziada, me adivocada Se a dor vai não virar, olheu, olheu lá Eu chego lá Se a carnaval não virar, olheu, olheu lá Eu chego lá Rema, 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 gol Quero ver depressa o meu amor Se ela não chegar, é só raiar Ela bota outra em meu lugar Se a carnaval não virar, olheu, olheu lá Meu Deus Se a carnaval não virar, olheu, olheu lá Vamos, vamos 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 Isso Solta o bicho Que prazer cantar essa música com você, de novo Sucesso do neguinho Muito obrigado Alô, meu amigo E rosa no que deu Ela foi embora Sofreu um bocado e um bocado Fui eu E agora o que fazes Cantando por aí Procuro por ela Mas infelizmente a rosa eu não vi Alô, meu amigo E rosa no que deu Ela foi embora Sofreu um bocado e o culpado fez E agora o que fazes E agora o que fazes Cantando por aí Procuro por ela Mas infelizmente a rosa eu não vi Se acaso eu encontrar O que eu digo pra ela Diga que eu gostaria De recomeçar Tudo bem Reviver tudo, tudo de novo Sem mágoa, tristeza ou rancor Rosa é sinônimo de flor Olá, rosa Ó, rosa O rosa me trevo de corpo, alma e amor O rosa me trevo de corpo, alma e amor Alô, meu amigo E rosa no que deu Ela foi embora Sofreu um bocado e o culpado foi E agora o que fazes Cantando por aí Procuro por ela Mas infelizmente a rosa eu não vi Se acaso eu encontrar O que eu digo pra ela Diga que eu gostaria De recomeçar Tudo bem Reviver tudo, tudo de novo Sem mágoa, tristeza ou rancor Rosa é sinônimo de flor O rosa me trevo de corpo, alma e amor O rosa me trevo de corpo, alma e amor O rosa me trevo de corpo, alma e amor Salve, neguinho da Beija-Foa Coisa mais linda Essa música que eu sempre te mostrei Oh, meu Deus Que coisa Você me contou a história dessa música Que coisa linda Foi muito grande Quando eu não puder Pisar mais na vida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Leva meu corpo Junto com meu samba O meu anel de bamba Entrego a quem merece usar Quando eu não puder Pisar mais na perna Quando as minhas pernas não puderem aguentar Leva meu corpo Junto com meu samba Mulher o anel de bamba E entrego a quem merece usar Eu vou ficar No meio do povo espiando Minha escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixa essa vista mais novo O meu pedido final Pois é Antes de eu me despedir Deixa o sambista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Vamos lá Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Quando eu não puder Pisar mais na perna É o dia de hoje, né? Quando as minhas pernas não puderem aguentar Leva meu corpo Junto com o meu samba O teu anel de banda Entregue a quem merece usar Eu vou ficar Aqui na Portela espiando Minha escola perdendo ou ganhando Maravilha Antes de me despedir Deixa o sambista mais novo O meu pedido final Pois é Antes de me despedir Deixa o sambista mais novo O meu pedido final Rola, Karina e Gera! Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba E samba pra gente samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba, vamos lá Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba O meu coração hoje tem paz Perseguição ficou pra trás Eu encontrei um grande amor Felicidade enfim chegou Com o brilho do luar Em sintonia com o mar Nessa viagem de esplendor Meu sonho se realizou A gente se fala no olhar É água de chuva no mar Caminha sem medo de errar Sem pressa, sem medo de amar É tão bonito É tão bonito o nosso amor A gente tem tanto querer Faz até a terra tremer Beber A luz que reluz meu viver O sol do meu amanhecer É você É você meu bem querer A gente se fala no olhar É água de chuva no mar É tão bonito É tão bonito o nosso amor A gente tem tanto querer Faz até a terra tremer A luz que reluz meu viver O sol do meu amanhecer É você É você É você Qual o seu time? Qual o seu time? Qual o seu time de futebol? Qual o seu time de futebol? Música Solução para a depressão fui ao violão Fiz alguns acordes, mas pela desordem Do meu coração não foi mole não Quase que sofri desilusão Quase que sofri desilusão Tristeza foi assim Se ator deitando pra tentar Se aproximar A de mim Se não fosse o pandeiro gansar E o tamborim Pra ajudar a marcar E o tamborim Pra ajudar a marcar Logo eu Com meu sorriso aberto E o paraíso certo Pra vida melhorar Malandro desse tipo Que balança mas não cai De qualquer jeito vai Ficar bem mais legal Pra nivelar a vida em alto astral Pra nivelar a vida em alto astral Pra nivelar a vida em alto astral Samba que samba lhe samba lá Salve as mulheres do samba! Alô Brasil, 50 mil é pouco Vamos chegar a 500 mil Então é o seguinte, entra aí, compartilha aí Nada do samba, não deixe o samba morrer não É a essência do samba Bateu no meu peito uma saudade Lembranças do meu velho pai Aquele semblante de um homem guerreiro Lá, 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 lá Imagem da minha mente não sai Ah, como eu queria voltar ao passado Pra ter o meu velho de novo ao meu lado Ouvir as palavras que sempre guardei Os cabelos brancos e o rosto cansado E aqueles conselhos de um homem honrado Daqueles momentos que mais pensei Me lembro do espelho que João cantou Sou bem consciente do espelho que sou Sou bem consciente do espelho que sou Mas sinto essa falta com mim Para quem dir o pai Para quem dir o pai eu conselho que eu dou Trata com carinho, com brilho de amor Caminho meu velho será assim que eu creio Bateu no meu peito uma saudade Lembranças do meu velho pai Aquele semblante de um homem guerreiro Lá, 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 lá Imagem da minha mente não sai Ah, como eu queria voltar ao passado Pra ter o meu velho de novo ao meu lado E ouvir as palavras que sempre guardei Os cabelos brancos e o rosto cansado E aqueles conselhos de um homem honrado Naqueles momentos que mais pensei Me lembro do espelho que João cantou Sou bem consciente do espelho que sou Mas sinto essa falta com mim Para quem dir o pai eu conselho Trata com carinho, com brilho de amor Pra mim o meu velho será assim que eu creio Trata com carinho, com brilho de amor Mas sinto essa falta com brilho de amor Trata com carinho, com brilho de amor Pra mim o meu velho será sempre um rei Bateu no meu peito uma saudade Lembranças do meu velho pai Arou do Melodia Nem eu, nem ninguém